A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO CHILLE, EM SANTIAGO Nós vamos mostrar para vocês agora um carro de combate, um carro dos bombeiros para os incêndios. Está à exposição aqui em FIDADE, ok? É o Borin e suas aventuras aqui no Chile. Estamos aqui em Santiago, no Chile. As aventuras agora do Borin começam com esse carro de bombeiros, aqui do Chile. Ok. Vamos lá. 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 Vamos lá.